Olá vamos fazer uma conserva de pimenta de pimenta dedo de moça vai precisar de vinagre água fervendo e sal corte as pimentas do jeito que você achar melhor eu gosto de cortar grandes, os pedaços grandes, na verdade são médios, né? Ó, esterilize um vidro com água quente, coloque um copo de vinagre, pode ser de qualquer vinagre, eu fiz de vinho e um copo de água fervente, a água tem que estar fervida, tem que estar quente aí você pega, depois de cortada é só colocar no vidro ó, você corta umas cebolas, qualquer tamanho que você quiser, alho e sal, uma colher de sal, uma colher pequena ó, essa colher é de sobremesa e aqui está a nossa conserva, super cheirosa e daqui uns três dias a gente já pode consumir qualquer dúvida pode perguntar, tá?